Você que está aí nos assistindo nesse dia de hoje Estamos aqui, mais uma vez, reunidos Para um episódiozinho de Skyfall O último episódio da nossa mesa Intitulada O Dia do Amanhã Essa aventura foi escrita por mim Eu, Luzinha Lulu Foi escrita por mim, está lá no Códice de Aventuras Você pode narrar a sua versão, você pode utilizar Todas essas tramóias No seu grupinho iniciante Para começar a sua aventura Ou incluir em outros momentos E, quem sabendo, o Códice está chegando Para algumas pessoas, hein? Já tem gente recebendo? Meu nome está lá, dia da manhã Fica esperto Antes da gente fazer o recap Da nossa sessão passada Vamos para as pessoas Que estão aqui jogando Começando com que ano? Alô, alô Então, gente, vai acontecer Algumas vezes eu vou simplesmente não falar Mas eu estou olhando a minha câmera Que está brilhando Então, eu conto certo Mas... Boa noite a todos aí Sejam muito bem-vindos Obrigado pelo convite de novo E eu sou que ano Faço lives no Conso Antiquário Está parado, mas vamos voltar esse mês agora Com o que eu preciso de um tempo Para organizar a vida aí Mas a gente faz live de RPG por lá Skyfall Ordem Paranormal E o que mais deram vontade na telha E também tem um monte de joguinho novo BR Saindo aí que está... Que a gente vai jogar Inclusive tem que narrar o... O brutal que a gente jogou aqui Eu estou com muita vontade de jogar O livro está muito lindo, cara Está muito, muito foda Você apoiou? Eu apoiei, apoiei Ah, eu estou louco que chegue também o livro físico Mas está lindo Está muito bonito E... E faço conteúdo lá no YouTube também No Instagram Threads, essas coisas tudo Menos o finado lá Que não pretendo voltar Eu estou de boa Mesmo que ele volte Eu estou de boa Eu acho que foi um... Assim... Uma benção na vida Ter terminado aquele negócio Mas... E eu vou jogar com... Anu Yan Uma combatente... Guerreira Koi Hum... Hum... Mário Olá Eu sou o Mário Osamandias Um dos autores do PSG Faço as traduções Para a Lulu No itch dela Eu coloco os livros em inglês E... Eu não sou criador de conteúdo Mas estou no Blue Sky É... Arroba MS Osamandias Ponto aquele Link gigante do Blue Sky É... E vou estar jogando Qual que é o nome do personagem Que eu já conheci Um Kim É... Um Tatsunoko Com... É... Maldição de... Traz esse microfone A gente já aperto Já ganhei um ponto de catarse Que ele mesmo esqueceu O nome do personagem Faz um tempo Então... Um Tatsunoko Com um Maldição de Gorgon Que tem... Que é... Dois réptil Diferentes ao mesmo tempo Pensar por esse lado Só dois Por causa que A... Ele só tem uma cobra Faz um... Como se fosse um cabelão É isso E por último Mais ou menos importante Noobzera Olá Eu sou o Noobzera Sou criador de conteúdo Oficial de TFT É... Faço lives aqui Na... Na Twitch E... Estou jogando Com a Yashi Que é uma sanguí Combatente, né? E... Estamos aqui Inclusive Eu tenho que Lembrar aqui Que no último Episódio Eu ganhei um ponto de catarse No final Do... Do negócio Lembrei No final do episódio E... É isso Vou soltar um leve... Eu não vou lembrar E aí o problema é seu É... Isso que eu já lembrei Já coloquei ali Vou soltar um leve spoiler Eu vou criar um... Um quadro novo Que vai começar Semana que vem Lá no canal E... Esta pessoa Que vai narrar Aqui Vai participar Então fiquem De olho Ixi Sei de nada Não... Não sei de nada Gostaria de lembrar A vocês No dia que a gente Está tendo essa mesa É 1º de outubro Mas essa mesa Não vai sair No 1º de outubro No YouTube Mas vai ser em outubro E está rolando RPGtober Entendeu? Tá? Eu estou postando No YouTube No Blue Sky No Instagram E no TikTok Que é... Que é a recomendação De 1 RPG por dia De acordo com a lista de temas Eu fiz isso ano passado A galera se empolgou Em participar Então... É... Eu estou fazendo Este ano também Você consegue encontrar A listinha Em... Quase qualquer lugar Acho que eu fui publicando Em tudo Então... Fiquem à vontade Para participar Me marcando E usando a hashtag RPGtober Que eu acho Porque eu gosto De ver as coisas Que vocês fazem Uh... Participei mesmo, gente Eu amo ficar acompanhando Essas coisas Na sessão passada A sessão passada Foi só combate Eu lembrei vocês Do que trouxe vocês Até... GPS Que é a guilda dos pescadores De Salim E a gente fez a piada E no recap Eu fiz a piada Da piada Eu relembrei a piada Do... O nome GPS Aí Ancap Blá blá E eu estou falando agora Pela terceira vez Posso dar um aviso Só antes Diga Vocês aí Que estão escutando Se você é um Gorgon Alimente Sua serpente Aparentemente Aparentemente É importante Só isso que eu queria dizer Muito obrigado Tá dito Esteja dito Esteja dito Mas... É... A gente... Vocês estavam indo fazer As coisas que vocês têm que fazer Pro... Pro cara Que contratou vocês, né? Pro senhor Lúcius E aí das três atividades Vocês foram primeiro Na GPS Guilda dos Pescadores De Salim Enquanto vocês estavam tentando Melhorar um pouco Do que tinha lá Na divisão de barcos E tals Vocês foram atacados Por monstros marinhos E quase vieram a falecer Sim A gente tava apertando Só o botão de apanhar É Tava apertando o botão errado Vocês estavam apanhando 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 Mas Saíram com vida Pro milagre Pro milagre É... E... Depois disso A galera da GPS Deixou que vocês Descansassem Nos aposentos De lá Pra que vocês Pudessem Se revigorar um pouco Já que vocês passaram Por uma situação Complicada Eles também Pediram ali Pra galerinha Colocar uns cones É... No... Tipo... Tipo cones, né? Só que na água Tipo boiazinhas Pra identificar Movimentos na água Antes de ocorrer Esse ataque Então... Mas vocês pararam Lá pra descansar Principalmente o Kim Que tava morto E o Mario caiu No final da sessão Então ele tava morto Duas vezes Viraram pra ele E falaram O Kim Acho que tá Necrosando O seu negócio aí E aí o Mario caiu Então aparentemente Estava necrosando E ele estava Precisando de primeiros Socorros Quem diria? Quem diria? Vocês vão fazer Um descanso Então? Ah, sim Por favor Importante Importante Vamos lá Cenas de descanso Cenas de descanso Vocês vão querer fazer É... Um descanso ali Uma horinha Ou vocês vão querer Dormir? Falta quantos dias Que o evento? Acho que já Três dias Pra vocês, né? É só que eu ia falar Três dias Acho que dá pra fazer Um descanso Eles estão no mesmo dia ainda É... Dá pra descansar Direitinho, né? Até que eu... O Kim Não tá muito legal É, eu acho que a gente A gente pode Assim, em questão de Dá pra Em questão de roleplay A gente pode Fazer um descanso curto Arrumar O... A ponte Que a gente precisa arrumar E daí antes de ir Pro próximo lugar A gente Dá um descanso longo Se a gente tinha comentado Como arrumar mais ou menos Então... Sim É Então ok Então vocês podem Recuperar todos os pontos de vida Todos os pontos de ênfase Uma quantidade de dados De vida igual Ao seu bônus de proficiência E eu... As habilidades de vocês Que são recuperadas em Descanso, né? Beleusa Uma dúvida que eu tenho É que eu não lembro mais Agora faz um tempo que Eu não tô narrando também Mas... Toda sessão tem um ponto de catarse Não tem? Ou não? Pode ter Você falou, eu tô dando É a última Eu tô te dando esse presente Então fechou Muito obrigado E vocês chegaram à conclusão De que tipo Vocês têm que ir lá Ajudar a cozinheira Com os operativos Ou vocês têm que ir na oficina E vocês acharam a ideia Da oficina mais legal Então vamos pra oficina? Oficina A oficina pública Ela fica numa praça central De Salgueiro E ela é uma das maiores Estruturas tecnológicas Ali daquela região E vocês receberam a chave Da porta principal Pra vocês poderem abrir Vocês não precisam invadir a oficina Pra poder cuidar da oficina Vocês têm a chave ali Pra destrancar essa porta E entrar no local Quando vocês entram Na oficina pública Vocês têm uma dificuldade De enxergar alguns detalhes No local Tá escuro E talvez o tempo Ou a primeira grande queda Tenha afetado A energia do lugar E além disso Tudo parece bagunçado E empoeirado Sendo bastante difícil De entender O que que tá disponível Onde que as pessoas Podem usar ali O espaço Pra criar as coisas As tecnologias E afins A oficina pública Era um dos marcos Da Salim antiga Pra galera Pra galera Pra próprio povo Poder testar As suas maquinarias Não era algo Que era só feito Por exemplo Pelos acadêmicos Ou por grandes entusiastas Grandes engenheiros A própria população Fazia ali Seus cacarecos É a nossa versão Das crianças Que Do nosso mundo Que pega Caixa de leite Caixa de ovo Faz uma bernunça E leva pra escola Brinquedo De caixa de leite Era Essa questão De Salim De poder Sempre ficar Criando as coisas Então Tá sem energia Tá bagunçado Tá empoeirado E Vocês não conseguem E tá desorganizado Vamos colocar assim Vocês têm alguma ideia Alguém entende De tecnologia Pra que a gente possa Retomar a energia Desse lugar Eu acho que já Facilitaria bastante Tecnologia Tecnologia Não é O meu Foco Mas Eu talvez Consiga dar um jeitinho Se você precisar De alguém Pra carregar As coisas Os fios Os cabos As coisas Tô aqui É Eu consigo fazer Tipo Um teste De percepção Pra ver O que Exatamente Tá quebrado Ou tudo assim Vamos lá Você vai Ver aí Essa questão Da energia Antes de eu te pedir Qualquer tipo de teste Você consegue Encontrar onde fica A caixa de energia Não é uma dificuldade Encontrar A caixa de energia Ela fica no fundo E ela tem um acesso Muito simples Pra você abrir E ver o que tem E tudo mais Só que Não parece Quando você olha ali Que o problema É ali É tipo um interruptor Sabe Pra você ligar E apagar as coisas E você consegue ver Que saem cabos Dessa caixa E esses cabos Eles vão Pra parte de trás Da oficina Eles saem dela Como se fosse Uma porta dos E eles vão Pra um Tipo um Casabre Uma casinha Acoplada Na oficina Só que Atrás dela Eu vou E até lá Vou tipo Seguindo esses cabos Assim Vou te popular Ó gente Tem cabo aqui E eu vou Seguindo Pra Vendidão Ok Esse casabre Ele tem Um painel De aetereum Ele tem Uma prateleira De livros E uma Orbe Mágica Azul Que tá em cima De uma mesa Exatamente isso Que tem Pode me explicar O que é Aetereum Aetereum É um tipo De Minério Vamos dizer É minério Minério Que tem No mundo De Skyfall É uma coisa Que é usada Pra Diversos Tipos Você pode usar Aetereum Pra fazer Várias Várias Coisas E ele Geralmente Ele é encontrado Com as quedas Então Por mais que tenha Vido muita Tragédia Com as quedas O Aetereum Veio com elas E foi usado Pra fazer Grandes saltos Tecnológicos Mágicos Então É um Painel Feito Desse minério Esse painel E mais o que? Esse painel Uma orb Mágica azul Que tá em cima De uma mesa E uma Prateleira de livros Eu vou Primeiro nesse painel Pra ver Se tem alguma coisa Nele Tá Quando você Interage Com esse Painel Ele Ativa Como se fosse Uma espécie De trava De segurança E essa Trava De segurança Pede Por uma Senha Esse é O painel Que pede Pela senha Ele já Tem Aquilo ali É o pedido Ou é Meio que Já tá Meio que Mais ou menos Preenchido É O que tem É o que já Tá preenchido Nesse painel O orb O que Que tem Nesse orb Tá Com Constituição Dele Faz Um Teste De Organismo Magitec Com Inteligência Não Tem Absolutamente Nada Disso Gente Tamo Juntos Eu Posso Tem A Prateleira Ainda Tá Eu vou Na Prateleira Eu Eu sou Melhor Com Nível Então Você Não Vai Fazer O Teste Por Enquanto Alguém Tem Magitec Alcanismo Ou Inteligência Tá Então Vamos rolar Já que Tá Todo Na Merda Eu Rolo Tá Ahn Oi Oi Ainda Opa Oi Um Treze Tá Treze Era o número Que você precisava Sim É Essa Orbe Parece Que ela Foi Construída Pra ela Ter uma Capacidade De Reutilizar Etéreo Como se Ela tivesse Essa Propriedade De De reciclagem Mesmo Do próprio Material Então É como se A Oficina Pública Ela Pudesse Meio que Gerar Energia Infinita Porque o Painel De Etéreo Alimenta Oficina E aí Conforme Ele vai Gastando O Orbe Vai Reciclando E vai Devolvendo Mas Né Eles Tem que Estar Conectados E tem Que ligar O Painel Tá É Eu Podia Eu queria Tentar Uma Coisa Que Tá Gente Aparentemente Ninguém Aqui Entende De Magia Nem De Tecnologia Nem Dos Dois Juntos É Pior Ainda Mas Assim Como Como Minha Cari Ache A gente Já Teve Que Resolver Algumas Já Teve Que Entrar Em Lugares Onde A gente Não Era Muito Bem Vinda Não É Mesmo Normalmente Isso Exige Uma Chave Uma Senha E Eu Acho Que Não Há Nada Que A gente Não Possa Descobri Eu Queria testar Olhar o padrão Que tá ali Ver se Eu Identifico De algum jeito Por exemplo Porque tem um lá no começo E tem já um lá embaixo Aham Eu Vou Liberar Pra Vocês Pra Você Poder Continuar O que Você Tá Falando É Lá Onde Tem As Fichas De Personagens Eu Vou Tá Liberando Uma Série São Quatro Fichas Tipo Simbolo Simbolo 2 Simbolo 3 Simbolo 4 E Aí Vocês Podem Arrastar Elas Pro mapa Tá Deve Tá Aparecendo Começando Aparecer Agora A última Pronto Aí Vocês Podem Arrastar Pra Adicionar Mais Símbolos Eu Sei Como Que Faz Esse Puzzle Esse Estilo De Puzzle Então Vou Deixar Vocês Dois Tentarem Resolvendo Ok A Gente Já Brincou De Fazer Esse Tipo De Puzzle Várias Vezes Primeiro Eu Queria Usar De Um Artifício Pra Pelo Menos Se A gente Pega Uma Dica Aí Eu Vou Dar Uma Descrição Pra Ver Se Faz Sentido Tá É Como Yashi Pode Bem Saber Eu Não sei Se Você Que Já Está Acostumado Com Esse Tipo De Coisa Mas Normalmente As Pessoas Não São Muito Inteligentes Ou Não Necessariamente Não Inteligentes Mas Elas Se Esquecem De Detalhes É No Detalhe Que A Gente Se Sobressai Eu Fico Olhando Pra Yashi E Às Vezes As Pessoas Esquecem E Elas Preferem Tomar Atitudes Pra Pedir Que Isso Atrapalhe Elas Então Sempre Tem Uma Nota Uma Coisa Uma Chave Escondida Debaixo Do Tapete Da Frente Em Algum Lugar Pra Que Você Lembre De Coisas Como Essa Porque Afinal Ninguém Vai Achar Aquilo A sua Ideia Genial Ninguém Vai Procurar Ali Então Eu Queria Tentar Olhar Usar A Minha A Minha Malandragem Pra Ver se Eu acho Alguma Coisa Por Ali Tipo Uma Nota Uma Coisa Assim Peguei Eu vou Dizer que Você não Precisa Rodar Malandragem Porque Você Tá Indo No Detalhe Impressione Se Realmente Eu escrevi Isso Você Está Pensando No Detalhe Como Se Tivesse Um Papelzinho Enrolado Escondido E Você Olha Você Começa A procurar Na Prateleira Tem um Livro Chamado Manual Do Painel De Energia Eu Pego Assim Eu Falei São Os Detalhes Eu Boto A Proca Na Mesa É Tá Tipo Meio Empoeirado E Tal E Fala Que A Trava De Segurança É Muito Importante Para Aparelho Funcionar E Tudo Mais E Caso Você Vá Mexer Você Deve Tomar Cuidado Para Não Repetir Símbolos Na Horizontal Na Vertical E Nas Duas Diagonais Principais Ok Agora Está Em Vossas Mãos Isso É Um Sudoku De Símbolo Lu Agora Que Você Deu Como Funciona Posso Tentar Resolver Junto Ou Deixa Eu Tenho Mais Costume Também Então Talvez Deixa Eles Iniciarem E Você Vai Auxiliando Porque A A Gente Já Fez Mais Difícil Por Exemplo Eu Acho Que Daí Ficasse Muito Para Você Ia Guiar Eles Muito Rápido E Não Ia Ser Tão Proveitoso E Vocês Podem Arrastar As Fichas Dos Símbolos Que Vai Fazer O Token Que É Como Se As Pecinhas Ele Não Tá Deixando Eu Arrastar Não Pra Mim Também Não Dava É Verdade Eu Fiz Um Sim Eu Eu Coloquei A permissão Para Vocês No No Negócio Errado Eu Achei Que Eu Tinha Dado A Permissão Para Vocês Controlarem Mas Podem Ir Mexendo Também Eu Só Eu Não Tive Selecionar Esse Token É Se Você Colocou De Certo Foi Kiano Isso Se Você Colocar Você Mexe Meu Jesus Pera Gatos Sendo Gatos Aparentemente É Não sei O que Eu Pensei Mas É Quase Isso Nubiseira Que Você Pensou Eles Não Podem Se Repetir Na Vertical Na Horizontal E Nas Diagonais Por Exemplo Esse Esse Daqui Não Pode Estar Aqui É Como Que Eu Faço Ele Não Pode Estar Aqui Não Pode Estar Aqui Não Pode Estar Aqui E Não Pode Estar Aqui Então Aqui Eu Acho Que Pode Esses Dois Aqui Ele Pode Estar Nesses Dois E Nesse 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 Daqui E Nesses Dois Aqui É Eu Acho Que Por Enquanto Esse Tá Vamos Lá Esse Tá Certinho Essa É A Lógica Na Diagonal Principal Do Do Último Lá Né Da Da De cima Pra Baixo Começando Da Da Direita É Isso Mesmo Só Pode Naquele Ali E Consequentemente A Última Versão Dele Só Seria Ali Isso Essa É A Lógica Vou Botar Um De Cada Ali Pra A Vamos Ver ver Tá Deixa eu Botar Aqui Tá Tranquilo Por Enquanto Quer Tentar Mais Um Calma O De Três Traços É Aqui Não Não Vai Poder Ser Aqui Senão Ah Não Pode Não Esse Esse Aqui Dá Dá Ver O Ping Tá Dá Se for Aí tem que Pair aqui Tá Não E Falta E aí O M Deitado Ok Aí ali Falta Esse E E Ali Falta O M É Isso Vamos Conferir O Gabari Ai Quanto De Reprovar Você Aparentemente Está Tudo Certo Tá Certinho Tá Certinho É Isso Mesmo Quando Vocês Juntam Essas Peças Inclusive Se Vocês Gostarem Desse Tipo De Puzzle Eu Coloquei Uma Versão Mais Simples Dele Ele Se Chama Greek Logic E Aí Tá Colocado Com Símbolos De Skyfall De Como se fossem Tifonas De Skyfall É Mas O Nome Desse Tipo De Puzzle É Greek Logic Inclusive Tem Um Site Que Você Consegue Ficar Gerando Infinitos E Aí Tem Muitos Maiores Assim Enormes Assim E Você Consegue Ficar Fazendo Mas Essa É Lógica Fazer Um Charmezinho Vocês Juntam Ali As Peças Que Tão Faltando Pra Colocar Essa Senha Pra Desbloquear Essa Trava E Vocês Agora Têm Acesso Ao Painel Pra Ligar Ele Ok E O Painel Como Que Ele É O Painel É Um Painel Simples Ele Tem Só Pra Você Ligar Desligar Luz E Intensidade De Luz Então Se Você Quer Uma Luz Mais Aconchegante Se Você Quer Uma Luz Mais Forte Tem Ali Uma Pequena Customização Assim Eu Acho Que Já Tá Tudo Funcionando Alguém Quer Fazer As Ones Liga Pra Uma Luz Mais Liga Pra Uma Luz Mais Tem Por Assim Mais Aconchegante Aí A gente Vai Lá E Aperta Primeiro Botão Que Ela C S É O De Luz Tormão É O Que Desliga E Não Acontece Nada Clicou No Botão Desligado Já Estava Desligado Aperte Aqui Só Desu E É O De Só Ligar A Luz Forte Só Ligou A Luz Mas Agora Tem Energia Eu Me perdi A gente Dá Fazer Mais Alguma Coisa Além De Ligar Luz Aqui Arruma Alves Não Tá Bagunça Eu Queria Fazer Uma Farmada De leve No Jan Meu Não Falei Até Agora Qual Que Era O Detalhe Da Da Melancolia Dela Né Da Não sei Como é Que é o Nome Eu Acho Que É Melancolia Porque Seu áudio Ficou baixo De novo Melhorou Elphys Tem uma Questão Com Belo Né Eles São Fascinados Por algo Que é Belo Isso Pode ser Qualquer Coisa Pode ser Beleza Física Mesmo Uma Peça De Arte Alguma Coisa Assim Mas Pode ser Um Conceito Um Momento E Esse Vício De Nguyen É Um Encantamento Ela Tem Essa Paixão Por Encantar E Por Ser Encantada Por Coisas Que Encantam Por isso Talvez Ela goste Tanto De Se Apresentar E De Performar Essas Coisas E Naquele Momento Que As Luzes Se Ligam E Preenchem Aquele Lugar E Dão Vida De Novo Para Aquele Lugar Ela Para Um Tempo Para Vislumbrar Aquilo Que Um Dia Aquilo Já Foi E Que Um Dia Aquilo Pode Ser De Novo Não Só Para Nós Que Estamos Aqui Mas Para Todos Que Vão Vir Aqui De Novo Que Vão Usar Esse Lugar Isso gera Um Momento De Encantamento Bom É Isso Essa É Minha Farmada De Catarse Farm Farm E Olha que Eu botei Um Negócio Bem Específico Mesmo Porque Ia Ser Difícil De Eu Pegar O Negócio Tá Que Bom A gente Tem Um Lugar Para Arrumar Então Vamos Lá Arrumar Limpar E Organizar A Oficina É Uma Cena De Desafio Em Skyfall A gente Tem Cena De Desafio Onde Vocês Vão Jogar Um Conjunto De Vocês Vão Propor Um Conjunto De Ações Varia De Como Ela Funciona E Vocês Vão Fazer Testes E Esses Testes Tem Um Tipo De CD Vocês Precisam Ter Três Sucessos Pra Vocês Avançarem E Conseguirem Finalizar A Oficina E Vocês Podem Errar Até Quatro Vezes Antes De Falharem Totalmente Tá Como Vocês Vão Fazer Isso É Eu Acho Que É Muito Mais De Vocês O Que Vocês Acham Que Pode Ser Interessante De Arrumar O Que Chama Atenção O Que Vocês Querem Enaltecer Nessa Nova Oficina Já Foi Usada Mas Há Muito Tempo Tá Abandonada Incluindo O que Fazer Com Equipamentos Magitec Que Ainda Estão Ali Se Vocês Não Tiverem O Número Mínimo De Sucessos Por Rodada É Que É Um Sucesso É Os Equipamentos Vão Começar Como Vou Dizer Sair Do Controle Você Vai Começar A Sair Um Pouco Do Controle É Eu Quero Fazer Com Os Meus Conhecimentos De Tipo De Sociedade E O Quanto Que Eu Consigo Interagir Bem Com As Pessoas E Conhecê-las Eu Quero Começar A Organizar Não Limpar Mas Organizar O Que A Gente Precisa Fazer Baseado No Quão Agradável Eu Acho Que Vai Ser Para As Pessoas E Eu Quero Fazer Um teste Rolando Carisma e Cultura Baseado Na Sociedade Ali Ao Redor Show Como As Novas Pessoas Poderiam Receber Aquilo Ali E Tudo Mais Isso Show 14 14 14 Ok Você Consegue Avançar Nisso Como é Que Você Acha Que As Pessoas Vão Estar Interessadas Nessa Oficina Por Agora O que Que Eu Vejo Dentro Dessa Oficina Tipo O que Que Ela Era Usada Antes Ela Ela É Uma Oficina No Sentido De Que Ela Tem Todos Os Equipamentos Para Você Trazer As Coisas De Casa E Fazer Seus Cacarecos Vez Outra Ela Pode Oferecer Algum Tipo De Metal Alguma Coisa Assim Para Você Acrescentar Na Sua Engenhoca Mas Basicamente Você Traz Essas Coisas Que Você Quer Engenhocar E Ela Vai Ter Tudo Para Aquilo Ela Vai Ter Negócio Para Serrar Ela Vai Ter Negócio Para Não É Sondar É Cola É Soldar Obrigada Não Era Sondar É Quase Para Soldar Para Serrar Mas Também Para Colar Para Cortar E Tudo Mais Então Tipo E Ela Também Vai Ter Por Exemplo Máquinas Muito Grandes Para Você Fazer Esses Tipos De Coisas Com Bastante Segurança Equipamentos Para Segurança Então Ela É Tipo Um Lugar Público Cheio De Cacarecos Para Você Trazer Essas Coisas Você Poder Montar Sua Engenhoca Tá A Primeira Coisa Que O Kim Vai Fazer Vai Ser Pegar Engenhocas Cacarecos Que Estão Ali E Colocar Na Frente Para As Pessoas Que Estiverem Passando Na Frente Ou Entrando Verem Que Aquilo Está Ali E Organizar Ferramentas De Acordo Com O Material Que É Para Ela Ser Trabalhado Então Serras Vai Serras E Cola De Madeira Vai Ficar Tudo Em Um Canto E Daí A solda E Uma Serra Mais Forte Para Ferro Mesmo E Vão Ficar Outro Canto E Daí Vai Deixar Tudo Organizado Para As Pessoas Conseguirem Bater Um Olho E Falar Ah Tá Para Eu Trabalhar Com Isso Aqui Eu Preciso Para Esse lado E Vai Dar Um Foco No Na Descoberta De Tecnologias Antigas Então Coisas Que É A gente Por exemplo Viu Sei lá O Skate E Deixar É Uma Imagem Com Um Plano Assim Tipo Na Parede Para Chamar Atenção Falar Esse daqui As Pessoas Sabiam Fazer Antes A gente Perdeu Esse Conhecimento E Procurar Coisas Assim Para Deixarem Expostas Planos Para Construção Aqueles Moldes E Tals E Fazer Assim Para Chamar Atenção De Quem Passa Ali Na Frente E Mesmo Que Você Não Tivesse Fez No Celular Para Consertar Alguma Coisa Talvez Você Ter Uma Ideia De Criar Algo Novo Quando Você Olhar Para Aquilo Tem A curiosidade De Fazer Alguma Coisa Nova Curiosidade De Matar O Gato Tudo Bem Eu sou O Ráptico Deixar La Faca Proibido Ferindo E Vocês Cara Eu Quero Basicamente Começar Tipo A Limpar As Coisas A Yasha Já Tem O Costume De Deixar As Coisas Limpas Principalmente Depois Dos Trabalhos Então Eu Quero Começar Tipo Literalmente Limpar Tudo O que é Possível Tipo Debaixo Do Da Prateleira Qualquer Lugarzinho Mínimo Que tenha Que tenha Sujeira Que ela Consiga Enxergar Ela vai Tipo Pegar Para Limpar Tá Então a gente Diria que é Tipo Uma Manipulação Destreza Vocês Discordam Vocês Concordam Real Acho que Pode ser É Eu acho que Não tem Nenhum Que seja É Aí vai Leio no livro Manipulação É tipo Bacana Cetíssimo Acho que Manipulação Pera aí Vou até Olhar Acho que Manipulação É mais Social Acho que Seria o Malandragem Que entra Tipo É Realmente Manipular A verdade Nossa Pensei muito Que era Manipular Coisas Calma aí Vou achar Que tal Pode ser Malandragem Quer dizer Eu vou Vou rolar na mão Porque eu não lembro Como é que rola O negócio Clica lá E vai Daí você clica Na destreza É que você tem Que clicar nos dois Você primeiro clica em destreza Aí vai ficar tipo Amarelo Sua ficha E daí você clica Na habilidade Que você quer Ah Foi Você limpa bem Você tá mais varrendo Tirando um pó Ou você tá mais no pano Assim Não No pano 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 Com certeza Pano Pano seco Aí um pano Mais de água Daí faz aqui Faz isso Esponja Hum Não Pano Em tudo Pano e pano Aí Exato Ok Cuidado Pra não fazer as coisas Entrem em curto Não Tá tranquilo Tá tranquilo Beleza E por último Mas não menos importante Eu queria Microfone transfóbico Eu queria Tá te silenciando Aqui Interessa Calarquiano Eu queria Entrar um pouco Na pira Eu tinha tido Uma ideia Parecida Com O do Mário E Eu queria Entrar um pouco Nessa questão Da apresentação Ali Ele falou De Deixar tudo Em ordem Pra saber Onde Estão Cada coisa Cada ferramenta E tudo mais Expondo As peças As peças De tecnologia Que já Tinham Ali Também E eu queria Ao mesmo tempo Eu queria Tipo Deixar o ambiente Ainda mais Convidativo Então Tipo Tentar Ver o que Que tem De Tecidos Coisas ali Que talvez Usassem Pra fabricar Alguma coisa E Sabe Aquilo Quando você Vai Fazer uma Uma estreia Vai Abrir um lugar E você Bota Tipo Tecidos No teto E coisas Assim Pra tipo Trazer Aquele Aquele Deslumbre Assim Do lugar Isso Dar vida Pro lugar Então O que Que eu Queria Eu queria Usar Aí vamos Ver se Cola Como eu Queria Transformar Fazer Aquele lugar Mais Apresentável Eu queria Usar Também Da minha Como eu consigo Me locomover Fácil Pelos lugares E pular A distância E tudo mais Pra ir Colocando Essas Esses Enfeites E tudo mais E Até com lugares Mais altos E limpando Junto Mas Eu queria Usar Apresentação Com destreza Ok Pra eu poder Ir colocando as coisas No lugar Ok Gostei Cara Eu to muito Imaginando a gente Naquelas cenas De cartoon Antigo Da Disney Sabe Tipo Todo mundo Andando pra cima Pra baixo Outro pulando Outro barrendo Aham Então Eu quero usar Eu quero usar Meu ponto de catarse Pra isso Pode usar Então Você já farmou Ou já tá usando É pra isso Que tá aí Exatamente Seis Doze Eu vou usar Eu tenho dois Eu vou usar o outro Pra ter certeza Ok Aí ó Treze 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 é galo Só pra garantir Com treze Você consegue fazer O que você quer fazer Como é que Como você Busca Se tem algum padrão De decoração Que você Imagina fazendo Algum tipo de desenho Cores específicas Eu vou tentar Buscar Esses tecidos E outros enfeites Assim Que eu achar Pelo lugar Mas eu queria tentar Trazer as cores Da cidade Assim Sabe Pra tipo Deixar Esse Sentimento De que aquilo É da cidade Aquilo pertence A todo mundo Ali E que aquilo Está sendo feito Por eles Pra eles Também Assim Sabe Ok Vocês demoram Mais ou menos Uma hora Trabalhando Intensamente Cada um Em um ponto E aí Imagina que seja Bem isso Que o Nubzeira Estava falando Vocês vão Se batendo Então tipo Não Mas eu não Terminei de passar O pano aí E aí vai E aí tem que tirar Tecido E botar tecido De novo E aí Você começou Não lavou Todas as ferramentas E o Kim já Está organizando Tem que pegar Tem que lavar A ferramenta E depois tem que Organizar de novo Então imagina que Tem um pouco Desse caos Mas como vocês Estão em três E vocês estão Cada um trabalhando Numa frente Vocês conseguem Uma hora Uma hora e meia Fazer esse serviço Sem muitos problemas Vocês têm um planejamento Na mente de vocês Do que vocês estão Querendo com aquilo E isso começa A mente de vocês Começa a trabalhar Junto com o corpo E vocês conseguem Executar aquilo De uma maneira tranquila Vocês organizam A oficina Clean e montei Com tudo limpo E organizado Assim Que vai dar Vou olhar para as pessoas Bom trabalho Achei que Com vocês serem atrizes Vocês não teriam Limpado muita coisa Na vida de vocês É você que pensa É A gente não gosta De trabalho Trabalhar em lugar Sujo E toda apresentação Deixa uma sujeira Depois Que precisa ser limpa É mas A gente faz isso Para vocês Não Não A apresentação Não dura um dia só E aí as pessoas Podem Limpar de qualquer jeito Sabe Eu acho que Achei Concorda comigo Se você quer Um serviço Bem feito Faça você Pois é Entendi Deve ser trabalhoso Mas no final Vale a pena Entendeu? Entendi Entendi E o que foi Que você achou Aí de Magitech Para expor Para eles É Eu não faço ideia Eu não sou Dos Magitech Eu Ouvi que tem Coisa que funciona E coloquei Sim Você aperta Um botão De um negócio Estão no seu Mão e ele Começa a brilhar Várias luzes Começa a brilhar Assim Eu acho que Isso aqui Vai explodir Em algum momento Ele Ele Tá fazendo Algum barulho Ou ele só Tá Não Só tá Brilhando É tipo Brilhando Assim Uma luz Verde Uma luz Vermelha Uma luz Azul Uma luz Amarela Uma luz Laranja Uma luz Roxa Ele tá Brilhando Eu vou apertar De novo Para de brilhar Eu desliguei A banda Se isso não explodir Se isso não explodir Se isso não explodir A gente pode levar Para o festival São luzes bonitas Ataque terrorista Salim O festival é cancelado Por aparelho Defeituoso Eu acho que É uma boa ideia É Na pior das hipóteses A gente pergunta Para o Para o Lúcio E pergunta Ele deve saber Ele não era novinho Ele deve ter Conhecimento de algo do tipo Qualquer coisa A gente pode até Colocar na frente Para chamar atenção Mas assim Geralmente As pessoas Fazem coisas Que a aparência Do negócio É Quase diz O que ela faz Então Eu odeiei E pensei Ah Isso aqui Deve fazer Alguma coisa legal E daí eu coloquei Lá na frente As coisas que eu falei Hum Isso aqui Talvez mate alguém Eu não coloquei Por isso que eu tô segurando Essa bomba aqui Entendi Hum E se a gente Só fosse lá Para ajudar A cozinheira Agora Vamos lá Eu tenho Uma receita Aqui Eu acho que ela É uma doção Quando vocês Saem da oficina Tem uma senhorinha Anuro Que é Uma sapinha Veia E ela tá tipo Ela tava olhando Assim Pra dentro Sabe Ela tava assim De olhinho E tal E aí vocês vão saindo É um prazer Ver Jovenzinhos Estão Dispostos A mudar Esse local Imaginem Quantas histórias Já passaram por aí Quantas pessoas Já criaram Memórias Ai O progresso É algo circular Como já dizia Minha mãe E ela entrega Assim Uma Caixinha Com Bolacha Pra vocês Pelo bom trabalho Fofinho Obrigado Dona Muito obrigado É Eu sou o Kim Como você se chama Liz Oi Obrigado Pelos Bolachos E não seja por isso A gente pode contar Muito mais histórias Aqui Agora Eu não sei Se as minhas histórias Vão ser tão Assim Aí as conversas Tipo Não Acho que é melhor Não contar nada Muita gente Vai querer ouvir Essas histórias Como eu sou Vocês devem ser Jovenzinhos Ocupados Comam Para ficarem Fortes Pode Pode Muito obrigado Você já trabalhou Antes nessa oficina Quê Já trabalhou Antes nessa oficina Não Então mora aqui perto Então avise todo mundo Que vai reabrir Ela está pronta Eu pego uma bolacha Ah eu também Eu peguei também Peguei três Pega outra Peguei três Tô comendo um Tô dando uma tola Aí acho Dá uma olhada Para a doenha Tá pedindo ali Eu tô vendo Tá mexendo aí Em cima Vai ter que Vai ter que Fazer farelo E botar assim Do lado Fazer hidratação Só que com comida Assim Vai Como agora Pra fazer todos os cachos Muito gentil De sua parte Senhorinha Ela fica assim Paradinha Segurando a caixinha De bolacha Da Leandro Eu não sei Se a gente Tem que pegar Até acabar tudo É Pode pegar mais? Pode Fica à vontade Eu vou pegar mais Eu vou ficar comendo Até ela falar Que não pode Até acabar Acabam As bolachas Eventualmente Aí acho Tá só com a dela Tipo Olhando seriamente Pra ela Tipo Ela não vai embora Não Eventualmente Acaba Ela fica olhando Pra vocês A gente A gente precisa Trabalhar Porque tem uma senhora Que tá cozinhando Precisa da nossa ajuda Mas obrigado Pelas bolachas Estão muito gostosas Boa tarde Boa tarde Boa tarde Me chama o Kim Não se esquece Me chama o Kim Não se esquece Kim É É isso mesmo Tá Até mais É Kim Você tá com a Com o Negócio esquisito Que brilha aí ainda A bomba Eu não preciso Falar isso Em voz alta Você fala bem alta A velha lá de Londres Que Isso A bomba de chocolate Que a gente ganhou Isso mesmo Eu pego a bomba Boa tarde Tchau Tem um Algum guarda Ali perto Não O perigo mais Eminente Pra vocês É a velha Que tá lá olhando Vocês irem embora Cenando assim Depois é melhor A gente levar isso Pro Lucius Então Só pegar A gente não precisa Até eles E se a gente Aí ela pega aquele O comunicador lá Que ele deu O meu acabou a bateria Eu falei Você não fica usando Esses comunicadores Novos Que vendem o carregador Separado É foda Eu vou chamar O O O O Alô Tá me ouvindo Uns segundos Em silêncio No 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 que eu No que eu posso Ajudar Tá ficando fora A diária Tipo Ela pega e começa a levantar A mão assim Pro alto Tentando buscar sinal Olá Seu Lúcio A gente achou Um negócio aqui Que você aperta E fica brilhando É de explodir? Quais são As Luzes? Obinha Ele tá perguntando Quais são as luzes Todas Todas Parece um arco-íris Deve ser uma De festa Ele falou que deve ser De festa Não falou o que que era Pode ser uma bomba de festa Uma bomba de festa Deve isso pro de glitter Vamos fazer esse festival Bombar Então Vai ser bom Isso aqui É bomba Devagarinho Até embaixo 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 Devagarinho Até embaixo Cozinha então Cozinha Vamos pra cozinha 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 Vocês tão fazendo As piadas juntos Vocês acham as minhas ruins Seus bandos de cara de pau Falei nada não É a gente não criticou Inclusive A gente tava mugindo A gente só decidiu Pra cozinha Convenientemente Vocês pegam O endereço De um restaurante Chamado Trem Do Coração Ele é um restaurante Pequeno Ele tem ali Algumas mesas Algumas cadeiras E a cozinheira Que é responsável Por esse restaurante É a Natalia Vucci E ela é renomada Em Salgueiro Renomada em Salim Talvez você já tenha ouvido O nome dela Caso você já tenha passado Na cidade antes E o restaurante O restaurante dela É pequeno Mas No sentido de Dá pra ver que ele quer ser aconchegante Ele não quer ser um big restaurante Ele quer ser Mais aconchegante E existem rumores Né Sobre o Sobre o restaurante Que falam que a Natalia Ela Sempre Prefere atender Poucos clientes Porque ela faz Todos os pratos Com as próprias mãos Então ela é a única Que trabalha na cozinha Do restaurante Então Ela não tem Ajudantes Vamos dizer assim Ok Procura Vocês vão Entrando ali No restaurante Ele é pequeno Ele tem ali Mais ou menos Umas seis meses É E Ali É como A gente Às vezes É diferente De quando vocês Entraram num lugar Que parecia pequeno E era muito grande Esse lugar é pequeno E continua pequeno mesmo E as coisas Que são colocadas ali São pra dar um luxo Um aconchego mesmo No local É pra ele ser pequeno E pra reforçar Que ele é pequeno Por ser especial Por ser aconchegante Pra tratar as pessoas bem É Pra ser uma Um restaurante Que também vai trazer Um pouco de memória De você estar ali Sabe Pra além Da comida É Vocês Encontram Uma Atendente Que tem um Que tá de uniforme E tem um crachá Escrito Neve Polos Como ela é? Ela é Uma Pessoa comum Amor? Hum Tá A Yaj Tá do lado de fora Tem uma placa Escrito Entre Obrigado O que vai entrar Vai falar Pra atendente A gente vai ajudar A senhora cozinheira A Yaj A Yaj Olha pro Pro Bim Você não tem modos? Você não se apresenta As pessoas? Você só sabe falando agora? Olá Eu sou O Ken Lembro do meu nome Viemos ajudar A senhora cozinheira Meus receitas boas Obrigada Realmente Obrigada por terem vindo Auxiliar a senhora Vult Nos preparativos Pra evento E por favor Depois agradeçam O O Lucius Em nome do restaurante Por favor Eu nem sei Explicar Pra vocês Como que tá A situação direito Mas eu acho Que vocês vão entender Quando vocês virem Por favor Venham comigo E ela começa A Ela É O nome disso é Porta pivotante Que é aquela porta Que faz assim Né Ela empurra uma dessas Pra vocês virem junto E Ela fala Não sei Se vocês sabem Mas A Senhorita Vult Nunca contratou Nenhum Auxiliar de cozinha E mesmo com esses pedidos Pra um grande evento Não foi a primeira vez Que ela quis fazer isso E agora E aí ela Dá espaço Pra vocês verem E Deveria Vocês deveriam Estar vendo Uma cozinha profissional Mas tudo Que vocês veem É Um imenso caos E ali Vocês encontram Esta senhora Estão vendo Senhora Parta senhorinha Vocês veem Essa senhora E ela Tá correndo De um lado Pro outro Com Preparo Em diversos lugares Da cozinha E ela Tá gritando Em voz alta Senhora Pobrinha Queijo E aí A neve Continua É Ela Jamais aceitaria Um auxiliar De cozinha Mas Quem sabe Vocês não Possam fazer Uma outra Coisa Ela não tem Uma ideia O Lucius Mandou vocês Então talvez Ela sente Alguma Sabe Eu tô realmente Preocupada Com ela E ela Nem notou Que vocês Estão ali Ela tá Gritando E levando Prato De um lado Pro outro Ingrediente Misturando Coisa Temperando E gritando Com ninguém Porque só tem Ela Sim Exatamente Bom Pode deixar Que a gente Vai dar conta Disso daqui De um jeito De outro E lá E no serviço Ali na Ali no No salão Você tá Tá tudo bem Precisa de ajuda Sim O restaurante Não tem ficado Aberto Nos últimos dias Pro evento Pra produção Do evento E a gente planeja Fazer uma Uma barraquinha Bem grande Pras pessoas Poderem se servir Então vai ser Mais fácil Ah Cara A Yash já tá pensando Na organização Olha Vira pra Pra dona Neves Ela fala assim Você consegue Organizar Uma mesa Longa Juntar várias mesas Deixar uma mesa Muito longa Sim Eu acho que Vai ser necessário Ok Uma hora a gente Vai ter que organizar O que tem lá Pra cá Consigo Consigo Obrigado E a véia Tá gritando Aí a gente Discretamente Dá uma empurrada No No Kim Assim Tipo Vai Tua especialidade O Kim O Kim O Kim O Kim O Kim vai chegar Na 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 Senhora Nathalia Vux E vai Falar Boa tarde Minha Senhora Queijo O Kim O Kim O Kim Vai pegar Vai ir atrás De queijo Na geladeira Falta queijo Vai pegar o queijo Vai dar o queijo Na mão dela Não tem queijo Na geladeira Não tem queijo É É Quem é você Bota luva Tá quente Vai pegar Uma luva Coloca a luva O Lúcio Mandou a gente Pra ajudar você É Falou Nguyen Falta queijo Queijo Tá Lúcio Mandou a gente Ela para Assim Ela Bota Lúcio Mandou a gente Quem são vocês Eu sou o Kim Kaze Aquela É a Nguyen Aquela E a Yash A gente vai ajudar você Pra Fazer Comida boa Eu faço comida boa A gente vai ajudar você A fazer só comida boa A gente veio facilitar o seu trabalho Não A gente não quer meter o dedo A gente não vai fazer nada de receita A gente vai te entregar as coisas Você faz A gente facilita tudo Isso Isso Eu Falto ingredientes E eu Preciso Que vocês Cassem esses ingredientes Lá no depósito Sim senhora Sim senhora Diga os ingredientes O Quem vai pegar uma Papel e Pene vai começar a anotar Tá Ela dá uma lista De receitas E aí o que falta Junto Do lado do nome dessa receita Aí tá escrito Bolinho de cenoura Com cobertura de chocolate Tá escrito tipo Tranquilinho assim Aí tá escrito grande Assim Letras muito grandes Falta chocolate Meio amargo Farinha e cenoura Aí daí tá escrito Canole recheado de queijo Camarão Pauta o queijo E aí tá Kindim Faltam ovos Tá bom Notável Tentei uma quantidade De queijo Ovo Chocolate Mamargo Farinha e cenoura Pra trazer Essa é uma boa quantidade Vamos trazer É Onde fica o depósito Ela aponta assim Ela nem olha Ela só aponta assim E ela tá Ao depósito E o que vai marchar Em direção ao depósito Estamos Quando ela falou Pra vocês Caçarem Ingredientes No depósito É um pouco literal Vocês vão ver Que no depósito Tem várias criaturinhas Que parecem ser feitas De açúcar Tipo aquelas Criaturinhas Do se você já ver Um shihiro As pretas Que são feitas De fuligem De coisa Só que são criaturinhas Feitas de açúcar E elas estão Tacando ingredientes De um lado pro outro E fazendo mal bagunça E brincando Com isso Ok Vocês estão perto Da cozinha Qualquer coisa Tá Não é muito longe É tipo É perto Tá bom Cenoura Cenoura Eu quero achar O bicho Que tá com cenoura E tentar Pegar a cenoura Quando ele tacar a cenoura Ele vai tacar a cenoura Eu vou querer Pegar a cenoura Ok Essa É uma Cena de desafio Também Vocês terão que fazer Algumas rolagens De novo Ter três sucessos Antes de quatro falhas Com Testes Eu sugiro Ali Força De estresa Coisas que vocês Consigam De alguma forma Tirar Dessas criaturinhas Aditadas Feitas de açúcar Os ingredientes Que eles estão jogando Perfeito Perfeito Ó Deixa eu ver Tem uma cena Mas acho que de rua Uma música Mas acho que de rua O meu método Pra fazer Eu em si Não vou Ir atrás dos bichos Mas eu vou Prestar atenção E eu vou Estar comandando A Yashi A Nguyen Pra falar Agora Vai lá Vai lá Dar o timing Assim Pra elas avançarem E pegarem as coisas E botarem no ar Ou coisa assim E daí Eu quero rolar Com Carismo e percepção Mas isso seria Mais uma ajuda Do que você fazer Uma ação mesmo Né? Eu posso Você pode fazer o teste Eu posso considerar Que a sua ação De pegar ingredientes É uma falha Mas se você tiver Um bom dado Você dá Bonificações Pros seus colegas É que tem ação De ajuda Também ali Nessa cena De desafio Ah, então Ao invés disso Vamo lá Diga Ao invés disso Eu vou Vai tá tipo Um bichinho Correndo assim Segurando uma cenoura Eu vou Pegar esse bicho Assim Aí tirar a cenoura Da mão dele E falar Para de balança E eu quero rodar E eu quero rodar Destreza e intimidação Carisma, não? Não Porque é tipo Para pegar o bicho Entendi Ok Esse futebol aí Tá sendo feito Com ovo Que vocês estão Ouvindo, tá? 15 15 Ok Você Grita Na cara Do O açúcar Ele É você Você consegue Pegar a cenoura Mas ele Se tivesse no dedo do meio Ele mandava também Eu tô imaginando O bicho Entendido Fazer assim Mas você pega Você consegue pegar Alguns ingredientes Gritando com eles Eles aquietam um pouco Mas eles são Mó educados de volta Eu vou aproveitar Que eles aquietaram Um pouco E vou Procurar Tipo O queijo Que estava faltando Para poder Pegar deles Ok Estava faltando Cenoura Queijo Ovo Parinha Chocolate meio amargo É tipo Não precisa cada um Pegar um Mas vocês vão pegando Como que você quer Pegar o queijo Cara Com destreza Para poder Pegar Na verdade Eu vou usar força E preparo físico E vou tomar Na força mesmo No braço Tá bom Ok 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 Você consegue Você vai pegando Vai tirando das mãozinhas Que eles são pequenininhos Puxando assim Não é muito difícil Mas você consegue administrar Vários ingredientes Mas você está pegando Assim Eles ficam tipo Olhando assim Para você Ai acho Olha de volta Tipo com cara Se reclamar Vai tomar uma dentada Ok Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a me mover E eu vou usar meu estado de fluidez Ok Para eu poder fazer Para eu poder fazer Eu posso fazer ataques usando carisma Em vez de força e destreza Você vai matar os bichos Não Calma E eu vou ver assim O que Se eu Porque eu estou usando carisma Estou usando Malemolência Então eu não estou usando Força bruta É com Com delicadeza E eu quero Tipo assim Usar a minha A Como é que se diz A Ai é onde segura A espada Esqueci o nome Bainha Bainha Pode ser Pode ser a bainha também Mas como se fosse assim Tipo Eu vou bater de lado Com a bainha da espada E Então vou me movendo E batendo nos ingredientes Para voar na direção do Uquinha Para ele pegar Ou do Kim Da Yashis Então eu vou ir me movendo Em direção a eles E batendo assim E jogando de volta Então eu queria usar Pode ser um ataque Com carisma Pode ser isso Pode Então vou atacar com Aí 20 Ok Você vai acertando Os ingredientes Onde você está mirando E eles vão Quicando De um lado para o outro Então ao invés De você olhar Para aquela Só aquele caos Dos bichinhos De açúcar Que estavam Tacando coisas Entre si Agora é vocês Tacando coisas Entre si Olha só Não mudou Muita cena Os bichinhos Deve estar tipo Caraca Fazer melhor que a gente Tem a nossa mão Para fazer igual Bando de arrombado Eles anotando as técnicas Interessante Mas vocês pegam Um dos ingredientes Que vocês precisam Eu só tomaria Cuidado para você Bater no ovo É verdade Estou usando o carisma Com delicadeza Não é conforto Estou muito Imaginando Chegando no ovo Dá aquele É aquela coisa O ovo está vindo Eu não bato nele Eu deixo ele Vim encostando Eu vou Deixando a A bainha aí Junto com ele Daí eu pego E jogo aqui Ok Acreditem Acreditem Na minha mente Faz sentido Na minha já funcionou Ok Quando vocês Vão trazer os ingredientes Vocês veem que A véia continua gritando Indo de um lado Para o outro E aí a neve Ela está assim Tipo encostadinha Num canto Olhando assim Sabe Geladinho assim Tipo Meu Deus A velha vai infartar Sabe Olhando assim E a velha lá De um lado para o outro Carregando coisa quente Botando em cima E aí quebrando coisa ali Que está no chão E aí passando E vai E ela está lá Nos 220 Tá 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 Cozinhando Fazendo Olhando no forno Aí toca um alarme Ela abre três São diferentes Vocês não sabem Qual que era Aquele alarme Daquele forno Mas ela está lá Entendeu Todo o vapor Está cozinhando A Yash está olhando Para aquilo A Yash está olhando Para aquilo Tipo Cara Se eu chegar na metade Da idade dela Com essa disposição Aí Porra Você é uma gênia Eu vou caminhando Atrás dela É assim Sempre que eu vejo Que ela vai levantar a mão Para pedir alguma coisa Eu já coloco na mão Queijo Queijo E ela começa a ralar ali E ela começa a ralar o queijo Sabe E ela fica tipo Deixa eu ir nas cestas Cestas Pega as cestas, Neve Por favor Pega as cestas Cestas E aí a Neve corre assim Ela pega umas cestas As cestas, as cestas Colocar tudo na cesta Vamos colocar nas cestas Tipo Os ingredientes Do bolo Deixa mais organizadinho Para ela não precisar Sair correndo Atrás de tudo Ok Não que vai mudar Alguma coisa, né Visto O jeito que é Ela gosta do caos Assim, parece Cara Não Não Mas Geralmente Não é assim Não juro para você Na verdade Acho que eu nunca vi a Natalia A senhora A senhora Itavut Desse jeito Olha Não é que eu esteja Duvidando de você Eu acho que são Muitos pratos Em pouco tempo E ela aceita fazer sozinha Então Não é que eu esteja Duvidando de você Mas olhando para você Aqui para mim É sempre assim As pessoas não mudam Apesar do surto Eu sei que Teoricamente Vocês Ela pediu Para vocês Pegarem os ingredientes Mas eu Poderia Sugerir Mais uma coisa Que eu acho que Poderia ajudar A vontade Acho que daria Para A gente Limpar uma parte Da cozinha Tem prato Que está sujo Tem resto De comida No chão Tem balcão Que ela não está Conseguindo usar Eu já reparei Eu não estou aguentando Ficar aqui também Se eu posso limpar Eu posso limpar É Mas Tem uma É Engraçado Essa cozinha Ela É Amaldiçoada Então Cara Aí acha Tipo Do sorriso Ela É Ela aponta Para uma placa Que tem Na cozinha Grandona Que diz Que o cuidado Seja a palavra-chave Para tudo Que é feito Por aqui Meio que Se vocês Tentarem Se apressar Muito Ou colocar Um Ou gerar Uma confusão Isso vai acabar Gerando mais efeitos Negativos Na cozinha Ela meio que Só reforça isso Eu acho que Se a gente organizar Vai ficar mais fácil Para a Nathalia entender O que ela está fazendo Que eu não acho Que ela esteja Não sendo cuidadosa Mas eu acho Que ela pode Melhorar E aí Vai ajudar A diminuir Esse caos Então Cuidado Beleza Boas intenções Não tem Uma intenção Rui na minha cabeça Afinal Nós estamos aqui Para ajudar É isso que a gente Está aqui Para fazer É E eu não me lembro De a gente estar Sendo pago Para isso Não Vocês voluntariaram Então é Então é isso É voluntário Pode ter certeza Que boas intenções É o único motivo Pelos quais A gente É Ok Como é que é A placa Que o cuidado Seja a palavra-chave Para tudo Que é feito Por aqui Como vocês vão limpar Essa cozinha O Kim Já que Ele é baixinho E tal Às vezes Ele não tem muita força Ele não consegue levantar Panela Ou coisa assim Ele vai limpar o chão Daí vai estar com pano Ele vai estar limpando O chão E limpando Tipo É A bancada Assim Que ele consegue Alcançar E tomando Muito cuidado Para tipo Não entrar Na frente Do Do caminho Da 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 senhoria Então É Vai prestar atenção Manter as coisas Organizadas Tipo Alguma coisa Caiu no chão Ele vai colocar No lugar certo É Se É Deixou Sei lá Caiu Um módio No chão Vai limpar o módio Tipo Tem que fazer Esse tipo de coisa Você já virou No The Bear? Não Ainda não Mas eu quero Eu tô Pra começar a ver Todo mundo tá falando bem Aquele episódio Do flashback Do Bear Brigando com a mãe dele A cozinha da mãe dele Nascer de Natal Quem viu Vai saber do que eu tô falando Mais ou menos No estado da cozinha Então O O que vai Limpar o chão Já que o chão Tá sujo E tal Ele vai Deixar Brilhando O máximo que ele pode E se ela Derrubar mais alguma coisa Ele vai lá E vai arrumar Na maior calma Sem sucesso Ok Ocasionalmente Enquanto vocês Estão fazendo isso Ela Pega tipo Um ovo Da cesta E grita Ovo Pra quem ela tá Eu falo pra Nelly Pra quem que ela tá Gritando Assim É só pra ela Se lembrar Do que ela tá fazendo Ela trabalha Na cozinha Então Ela nunca teve Nenhum auxiliar Mesmo É meio que a Marca registrada Do trem Do coração Entendi É E o Fica a dica Mas deveria Dar uma olhada Naquelas criaturas Lá no No depósito É Eu meio que Já falei Pra ela dar um jeito Mas ela fala Que eles são os queridos Amigos dela Que as vezes Atrapalham Mas ela gosta Muito dele Então Tá bom né Quem sou eu Ela chama eles De Fofuchos Mas já houve Uma vez Que eles Estressaram Ela E que ela Pegou um balde Cheio de água E jogou No depósito Aí eles Ficaram Tudo meio Melequento Se não se desquiser Não tá ótimo Eu acho É não Não Deve ter algo De mágico Neles É Mas Houve Esse Caso Mas no geral Ela fala Uns queridos Ela sempre refecia Só tipo Sempre com essa mãozinha Assim Uns queridos Então Tudo bem Tudo bem Não vamos criar Caso em cima Disso agora Acho que é uma espécie De ajudante Na cozinha Que ela vai ter Os conceitos De ajudante Foram atualizados Então vamos lá A gente tem que entregar Um festival Onde que ela tá botando Onde que ela tá botando Os pratos que ela já fez Estão espalhados Mas tipo Tipo Um prato que ela tá pronto Tipo tem um Vamos dizer Uma fornada Sabe Aí eles estão todos ali Bonitinhos E Não tá tipo Caindo coisa em cima deles Ela separou ali Mas tem um monte de bagunça perto Tá Eu vou virar Ô Dona Neves Você preparou a A mesona Que eu pedi Ah Sim Eu coloquei Eu juntei as mesas do salão Ótimo Eu vou começar A levar pra lá Todos os pratos Que ela já fez Pra não rolar Nenhum Oceano Você separa Entre os doces E os salgados Sim Ok Qual que é a ordem Que você coloca É bolinho de cenoura Com cobertura de chocolate Canole Recheado de queijo Camarão E quindim Que vocês sabem Pelo menos Bolo Quindim Tá me dando fome Tá me dando fome Porque parece muito bom Não parece? Parece Parece Tirando a parte do camarão Tem alergia Então não ligo Mas Eu amassaria um quindim Porra Porra Vai E tem mais Mas vocês estão descobrindo No festival E é isso Tipo Eu vou pegando ali Tipo Com o irmão Levando devagarzinho Pra lá Pra ficar mais fácil Depois de Empratar Deixar nas coisas Beleza Enquanto O Yash faz isso Eu vou Já que o Yash Tá organizando Os pratos prontos E quem tá Limpando o chão Eu quero Aproveitar Que eu Que eu não quero Atrapalhar ela Mas eu tenho Uma certa facilidade De me mover Pelos lugares Eu quero Ir Organizando As coisas Que ela tá usando Então Ela parou Ela parou de usar Já pega O tiro Pra pia Esse tipo De coisa E pra Deixar tudo Na mão Tudo que eu sei Que ela vai precisar Eu deixo Em posições Estratégicas Pra ela Não ficar Se perdendo Pra buscar Cada coisa E eu vou Fazendo isso Vou deixando Tudo mais Organizado Cada coisa No seu lugar Possível Pra ela Você percebe Pra você Que tá se movendo Principalmente com coisas Que ela tava mexendo Que É um pouco Difícil Porque Como No sentido de que Como ela nunca Teve um ajudante Pelo menos É o que a Neve e ela Dizem né Ela não tem A noção De pessoas Dividindo o mesmo Espaço Que ela Então Eventualmente Tipo Você tem que Fazer uns assim Dar umas desviadas Porque ela vai Entrando Tipo Carregando coisa E se Tipo Se você ficasse Parada ali Ela ia bater Com o negócio Em você Ou ia pegar Um negócio quente Ou você Tomar uma facada Entendeu Porque ela Não tem noção Nenhuma De tipo Existem outras Pessoas que ainda Estão nessa cozinha Comigo Então assim Ela não faz Ideia Que tipo Você tá ali Se mexendo Limpando coisa Aí você De repente Olha Você vai um pouquinho Pra trás E uma faca Passou assim Sabe Tipo Aqui na sua frente Assim Então É como se Ela estivesse Lutando Como se ela Estivesse Num combate Ela tá Em desviando Conta se daí A facada Que tu fosse tomar Ia ser o menos Pronto Que tu tomar Uma queimadura De um bagulho Quente É traumático É Você pode imaginar A água quente Que ela vai jogar Fora É Então É ali Quase uma Uma luta E um teste De paciência Ao mesmo tempo Porque você Tá ali Tentando ajudar Mas ela tá Tentando te matar Esse tempo todo Sem intenção De Ah não Mas o meu Tempo com os Guerreiros Coi Eu aprendi A ter muita Passeio Com os seus Colegas de teatro É Quer dizer isso É Meus colegas Da caravana Coi Ok Então O Kim Limpa o chão A Yash Separou as comidas Prontas Pra que elas Não sejam Jogadas fora E a Nuiã Tava limpando Utensílios ali Pra que eles Possam ser Reutilizados Com mais frequência Com vocês Fazendo isso Vocês conseguem Finalizar Os preparos Para o festival E a única coisa Mais que vocês Têm que preparar São vocês mesmos Afinal Vocês vão Não vão No festival Não vão Com certeza Como vocês Vão se arrumar Para o festival Que é daqui A dois dias Tem um dia E aí é o festival E aí a Yash Olha pra ela Bota a mão no bolso E se eu fosse só assim Ninguém precisa me ver Você tem certeza Você tem certeza Que não vai ter Ninguém Do seu fã Clube Por aqui Cara Ela olha bem sério Às vezes Você saiba De alguma coisa Não Bom É sempre bom Evitar Talvez Você já participou De outros Eventos Como esse Ou É sempre você Sendo o astro Da coisa Não Eu sempre fui O principal Sabe Nunca tive Sabe Ela Ali Tipo Aí Olha pra Cozinha Tipo É Eu Talvez Esteja na hora De a gente aproveitar E deixar o palco Pra outras pessoas Mudar um pouco Afinal Eu acredito Que foi por isso Que você veio Pra cá Talvez Você tenha errado Pô Vou tomar um banho Vocês duas São muito tensos Relaxa Bebe um pouco Extravasa É a pressão Do showbiz Extravasa Pera E joga Tudo pro O Kim Nesse momento Você tem que entender Que As pessoas Os fãs Geralmente Podem Te reconhecer Do nada E Fazer coisas Que não deveriam A gente precisa Estar sempre preparado Repara que foi a primeira vez Que ela chamou você Pelo nome Eu compreendo Mas você É Eu compreendo Mas você também Não pode deixar Os seus sons Examinarem Sua vida Você ainda é uma pessoa Eu vou sair Em busca De uma Lojinha de roupa Deve ter Alguma coisa Veste um Um chapéu E um óculos Ninguém vai te reconhecer Aquele com o bigode Junto no óculo Não precisa É Coloca uma peruca Loira Um óculos Ou faz a maquiagem Ninguém reconhece Eu vi Numa série de TV Tá na Montana Você está falando Da gente Mas e você Ah eu vou Ah eu vou vestir Uma roupa chamativa Provavelmente laranja Combina comigo Colocar Não só laranja Provavelmente laranja Branco Combina comigo Vou Colocar um lacinho Na minha cobrinha aqui Ela também está Estilosa É Isso Eu vou Quero Vestir algo Que me representa Que traga Toda a sua Seu chamariz Que você tem Dentro de você É o que eu sempre faço Justiça Será que tem uma loja Com roupas Aqui da região Por aqui Deve ter As pessoas se vestem Aqui Coisas assim Típicas Roupas típicas É eu não quero ir Numa loja Que vai me vender Coisa da onde Ou Lá do Coisa principal Da capital Não quero Conseguem achar sim Eu vou com vocês Então Vamos atrás disso Tem Não tem Tem alguma descrição Visual De como é As pessoas se vestem Aqui Não Cara Não Que Qual é o povo Daqui mesmo Tem diferentes Povos Que moram em Diferentes Partes De salinha Eu consigo Te citar Alguns Se você Quiser Né Pode dizer Um só Pode dizer Um só O que a gente Repara que Tipo É mais Concentral Exato Quero pegar Eu tenho uma descrição Muito bonita Deixa eu achar Aqui Você tem Você tem Namboyenses Né Você tem Namboyenses Vlugtenses Tem mais Algum tipo De São os dois Que eu tenho Aqui Além da De população Local É um lugar Que tinha Muitos Elfes Também Ajuda Sim Eu vou Procurar Uma loja Que tenha Roupas Típicas De Dois De É Namboyenses Tem Namboyenses Que foram Pro lugar Então Tipo Isso se Juntou Ali A cultura Local Com o tempo Sabe Mas Essa linha Era um lugar Que Eu consigo Puxar Aqui Que tem Elfes Tem tritões Tem gnomos Nuros Tem uma Tem uma Variedade Eu vou Procurar Roupas Assim Que lembrem Os Namboyenses Mas que Traga as cores Que eu já uso Assim Que é Branco E azul É Você vê Que as roupas Deles Tenham Uma Ideia Muito De Combina Com você No quesito Apresentação Né Algumas Ruas E algumas Praças Que é Pra onde Você vai Procurando Essas Lojinhas Elas Tenham Parece Que elas Tiveram Uma Revitalização Assim Com o Tempo Se diz Todo Um pouco Daquele Clima Tecnológico Elfico Que sempre Teve Muito Selim E os Namboyenses Trouxeram A ideia De pequenos Palcos Pra palavra Cantada Então Eles Transformaram Esses ambientes Assim Pras pessoas Falarem E as pessoas Comentarem Então as roupas Deles Vão lembrar Algumas roupas Mais teatrais Nesse sentido Sabe Roupas Fluidas Pra você Fazer as coisas Pra que você Tenha movimento Pra que você Tenha Que o seu corpo Consiga seguir O que você Quer demonstrar É isso Que eu vou Procurar Trazer coisas Assim Que tenham Cortes Diferentes Que a roupa Transpasse O corpo E que dê Aquele movimento Do tecido Também Mas que Com cores Que eu já Uso Assim Pra Pra ter Um toque Também Aí No Ian Vai também Fazer De novo A maquiagem Que ela Sempre faz Com tons De vermelho Botar Uns brincos Que ela Carrega Que parecem Uns amuletos Assim E Ela vai Soltar As serpentes Que ela Tem na cabeça Ela solta Pra deixar Caído Do lado E vou Aguardar O resto Alimentar Serpentes Antes da festa Alimentar Ele Então Então tá Então tá O Kim já falou Dos monte de tecido Que ele vai E a Yash A Yash Vai comprar Tipo Um vestido Longo Mas tipo Branco Normal Tipo Nada Super Chamativo E só Tipo Vai fazer Absolutamente Mais nada Pra ela Tipo Ela já está Extremamente Arrumada Ela não está Nem um pouco Familiarizada Com esse tipo De coisa Então tipo Ela tá olhando Pra ela Se sentindo Completamente Esquisito É tipo Dá uma olhada Olha pra frente Olha pra ela Só um dia Vai ser só um dia Aí vira Pra vendedora Se eu quiser Devolver É possível Ou pelo menos Trocar Se você Não tiver Usado É bom Então Ou ela só Ou pelo menos Onde é rasgado Ou sujado Ah não Fica tranquilo Eu acho Que eu não vou Precisar sujado Ok Então a gente festa Só que Em vez de ele Colocar o laço Na cobra Ele vai Amarrar A bomba Ligado E aí Daí ela vai Ficar brilhando Amarrada Assim no pescoço Na cobra E a cobra Vai acabar Alançando E a E a bomba E a gente vai Tá lá Vou ter uma coleira Com um chacoalho Na sua cobra Ok E aí E aí A gente tem Essa artezinha Muito bonita Da festa Ela é um Aham Acho um amor Essa arte Bonita Uma última coisa Quando a gente Tá chegando Assim Na No tumulto A galera Passando E tudo mais Eu paro Assim A gente só É Eu viro pra Pra Yash Antes da gente Seguir Aí eu pego Tiro um dos brincos Assim Aí eu Entrego pra ela Pega O que é isso Isso aqui É pra você Saber que Não importa Onde você esteja O que você esteja Fazendo Em algum lugar Em algum momento Você é sempre Bem-vindo Cara Você vê que ela fica Tocada ali Não sabe como reagir Direito Como é que Coloca Ela não sabe Como é que faz Me dá aqui Me dá aqui Eu pego E boto Na tua orelha Você vê que ela Fica Balançandinha Assim Aí vira Viu quem Viu quem Aqui ó Ficou bonita Comendo com você Obrigado Tipo Ela tá tipo Legit feliz Ali Aproveitar As coisas As coisas Da vida Fazer amizades Conhecer Não precisa Ficar sozinha Sempre É É isso Bom A gente tem um festival Pra ir Depois do trabalho Feito por vocês E de vários Outros grupos Voluntariaram Pra ajudar A guilda dos meus Sérgio Salim Agora A gente realmente Tem um local Pronto pra ser Aproveitado A gente tá No dia Do amanhã A gente vai ter Várias coisas Aqui Na festa É E aí Isso aqui Já daria Só Uma sessão De quatro horas Só pegar E fazer tudo Que tem na festa E conversar Com todo mundo E vocês Os personagens De vocês Vão poder ir Pra vários lugares É E aproveitar O festival Como inteiro Eu quero falar Coisas Que tem E eu quero Que cada um De vocês Diga Uma coisa Que vocês Querem Que eu descrevo O que acontece Vocês vão Ter passado Por tudo Mas uma coisa Em especial Da qual vocês Queriam dedicar Um pouco Do seu tempo Durante o festival A gente tem A gente tem A oficina pública A gente tem O trem Do coração E a gente tem Uma feira De protótipos Acontecendo No lado De salgueiro No lado De salamandra Que agora Tá unida Pelos barcos A gente tem A apresentação Da banda Os exalta Cria demais A gente tem Os exalta Queria demais A gente tem Um mural De histórias A gente tem Um luau Das tartarugas E um museu De memórias O luau das tartarugas É a noite Mas vai Pode escolher Mais de uma Cada um Vai escolher Uma E depois Eu posso Tá bom Dando um chorinho Eu falo mais Eu quero Ir na feira De protótipos Ok Vocês já querem Fazer as decisões Agora Daí eu Faço tudo junto Tá Então além Da feira De protótipos O que mais Eu vou No No coisa Das histórias No mural Isso Uhum Eu quero O luau das tartarugas Com certeza Tá Começando Na feira De protótipos Uma grande Novidade Do evento Que tá chamando A atenção De muita gente É uma Passarela Que tá sendo Dedicada Como uma Feira de Protótipos Pra que Os inventores Das universidades Mostrem O que eles Estavam Produzindo Nos últimos Anos Falando que A cultura Magistec De Salim Não morreu Só que Ela só ficou Mais inacessível Pra população E trazendo isso De volta Compartilhando Do que Do que Eles Estavam Do que Vocês Estão Juntos Imagino Conseguem Ver Alguns Protótipos Que Se destacam Um pouquinho Nos olhos De vocês Tem Uma Inventor Chamada Martes Que tá Apresentando Uma máquina Capaz De mostrar A imagem Das memórias Que você Tiver Pensando Mas Aparentemente Não funciona Todas as Vezes Mas Funcionam Algumas Afinal É um Protótipo Né Tem Um estudante Chamado Telos Que ele Tá apresentando O primeiro Projeto Que ele Começou A trabalhar Então Ele é Novo No No meio Acadêmico Que é Uma roupa Camaleão Que se Camufla No ambiente E Já tem Uma doutora Chamada Lenora Que ela Tá Apresentando A pesquisa Dela Que é Uma maneira De restaurar O Aetherium Depois Dele ser Utilizado Só que Ela também Durante A apresentação Dela Ela vive Falando Mal Dos cortes De verba Que o regente Em grandos Tem feito Nas pesquisas Então Como o trabalho Dela foi Boicotado Diversas Vezes O que Preça Atenção Bota Nisso Tudo Por conta Que O principal Trabalho De Kim É Que é Um comerciante Então Ele Fica olhando E fica A pressão Isso daqui Provavelmente Vai dar dinheiro No futuro Eu vou prestar Atenção Nisso Nesse nome Dessa pessoa Porque Eu consigo Fazer uma grana Com isso Depois Daqui Um tempo Quando começar Posso Tentar Entrar em contato Para manter Esse tipo De relação E tal Mas Por mais Que Aproveitar O festival Nesse momento Ele está Tipo Fazendo Business É Tá ali A trabalho Sabe Como ele consegue Ganhar Uma grana No futuro Você vai conversando Com essa Você vai conversando Com essa galera E a Lenora Em especial Ela está muito Vocal ali Sabe Ela já está Reclamando Também Você está Usando Desporto Para reclamar Para falar Que ela foi Abocotada Que a verba Dela E aí Você vai Falando De negócios De contatos Ela já Fala Se você Souber Entendeu Eu estou Procurando Um grupo De exploradores Para encontrar Um minério Que aparentemente Existe só em áreas Muito frias Chamada de Queridio Então Eu preciso disso Para eu continuar Meus estudos Já que O regente Grandos Acabou Cortando Minha verba Muito bem É Quanto você perdeu Do seu verbo? Ah Foram alguns anos Dele cortando As bolsas de pesquisa A gente não recebendo Dele impedindo Que chegassem Materiais Lá na universidade Um inferno Eu imagino Tá bom Se eu Se eu Descobrir A pessoa disposta Eu falo Sobre Sobre Isso Queridio Em lugares Frios Isso Tá bom Com conhecimento É Assim se você Descobrir Que Daí assim A gente fez Tudo isso aqui Você acha O microfone Morreu Você acha Que a gente Não daria Conta disso Depois de tudo Que a gente fez Ah Dá pra gente Dar ponta Mas Não sei O quanto Vocês são Interessados A vida De vocês De atrizes Mudar um pouquinho Né Mudar De carreira Forar novas áreas Eu tô sempre Eu tô sempre Viajando Então por mim Eu não Cheguei Com Ninguém É um jeito De ninguém Esquecer De você É por isso Que eu faço Marcar meu nome Na história Mas o regente Grandos Aí chega o regente Isso aí Nessa universidade No moral de histórias Já é uma atração Mais Pra não esquecer É Essa Esse lugar Ele tá Trazendo à tona O impacto Que foi a primeira Grande queda Mas tentando Respeitar os sentimentos De todas As perdas Que aconteceram Nesse dia E ele é uma exibição De cartas Que foram escritas Pelas Ou para As pessoas Que morreram Na tragédia Então é um compilado De várias cartas Coladas Nesse mural Contando as histórias Dessas pessoas Que já se foram É um grande trabalho De De buscar Lá no fundo Do baú Aquelas coisas Que ninguém olharia Sabe E a mensagem Aqui o dos mensageiros Salim trabalhou Com correspondências Então eles fizeram Um grande trabalho De mapear isso Pegar essas cartas E colocar Também É Tem vários Tem vários tipos De legados Ali chorando Tá É E buscando também Reconfortar a galera Tem velas Tem flores É um lugar É um lugar De prestar Um pouco De luto Aí acho que é procurar Tipo Alguma Procurar ver Se em alguma Dessas cartas Ela encontra O brasão Que é o mesmo Brasão Da armadura Que ela tem Você É Não encontra Exatamente Vindo Como se fosse Tipo Vindo do brasão Mas Enviado Tem o brasão ali Sabe Mas não Vem de alguém Que botou o brasão Sabe Mas tem uma carta É Que é sobre Uma Tora Que ela Fala que ela Tava visitando Salim pela primeira vez Então ela Tá tipo Relatando Que ela acabou De chegar na cidade O que ela Tá achando E ela Tá muito Feliz E ela Fala Ah Vou contar os detalhes Quando eu voltar Ela nunca Voltou Né É E tem um endereço Nas cartas Seria uma possibilidade De você Além de aprender Mais coisas Das suas dúvidas E do seu brasão Também fechar um ciclo É Exatamente isso Que ela Tá querendo Devolver E talvez Se livrar Do que Tá correndo Atrás dela Esse tempo inteiro Então Tem essas cartas De viagem Dessa moça Tá Ela vai anotar Tipo O endereço E Depois vai Conversar Com a Guilherme Antes do Luau Tem mais algum Que vocês querem Votar em conjunto Tem oficina Ah Dá pra ir na banda Trem do coração A banda E tem um museu De memórias Dá pra ir na banda Dá pra ir na banda A banda com certeza A banda com certeza Vamos passar na banda Ai Ninguém vai comer A comida da véia Ninguém liga pra comida Da Natália Natália que se foda Vamos perder Aqui ó Você acha que a gente Não tá pegando ali Um Um quindinho Ou outro Enquanto a gente anda Aqui ó Tem pão de queijo Café passando na hora E biscoitinhos de canela Em formato de ferramenta Magitech Vai ser um sucesso Entre as crianças É o que a Natália disse Tem que ver Que você nos ganhou Com o nome da banda Entendeu É verdade A culpa não é nossa Ok Então pra trazer Um toque de atualidade Pra essa festa Que fala muito De presente Passado e futuro Temos Uma banda muito conhecida Na região Os Exalta Cria Demais Que tem músicas Que são dançantes Mas meio Pesadas É onde Fala sobre experiências Que são comuns De qualquer legado Como A liberdade De você crescer Uma desilusão amorosa Ou a incrível A oportunidade De você comprar Suas próprias roupas Pela primeira vez Então assim Tem uma Tem uma batida Emocionante Mas se você prestar Atenção na letra Talvez você chore Em algum momento Dependendo aí Da música Tem uma conhecida De vocês Que tá dançando Fervorosamente Nesse show A velhinha A Liz A Liz Mentira Maravilhoso A Liz Tá fervorosamente Curtindo Ela tá Ela tá curtindo Ela tá dançando O show inteiro Aproveitando Pencas Todos os velhinhos Daqui Aparentemente São super energizados Tudo bem que amanhã Pode ser que fale Que tá com dor no joelho Coisas do tipo Mas olha Vai saber O que que vai Nesse biscoito Entendeu Vai saber É verdade Farinha Aproveitar a música Aproveitar a música Dançar junto Com ela Vai chamar Vem pra dançar Vou É aquela dança Ela vai tipo Pegar nos seus braços E fazer tipo assim Dá pra gente Pra trás Vai todo mundo dançar Vocês vão fechar a rodinha De pagode Com a Porra Beleza Então vocês passam No show Aproveitam a dança A música E dançam Com a senhorinha E a noite Do festival Termina Com um luau Das tartarugas A guilda dos pescadores Salim Propôs O início De um novo ciclo Então eles Utilizaram Um evento Pra eles Soltarem na praia Vários filhotes De tartarugas Que foram resgatados Nos últimos tempos Então Eles são liderados Pelos santos Né Que vocês Queriam Dar um tiro Nele Aparentemente É Eles são liderados Pelos santos Os funcionários Da organização E aí eles Estão ali Falando sobre A importância De preservar A vida marinha Da capital Querendo ou não É um resquício Da queda E agora É parte de Salim Não dá só Pra Rejeitar O que a queda Trouxe Porque isso Não vai embora Isso fica com a gente Agora é o que a gente Faz disso E aí Eles estão De noite Tem esse luau Tá tendo uma lua Cheia Mó bonitona É E aí tem vários Tem velas Iluminando assim E aí Vocês conseguem Ficar numa espécie De ponte Olhando As tartarugas Andando pequenininhas E tropeçando Ou até as grandes Que já estão ali Há algum tempo De resgate E elas Indo Para o mar E se vocês quiserem Vocês até Podem ajudar Uma ou outra Ali aí Para o mar Claro Atuando junto Com os funcionários Não Eu li uma vez Que Ajudar As tartarugas A ir para o mar Impacta no meio Não Tipo assim Não você Levar as águas Mas você soltar Elas na areia Entendeu Para elas irem Para o mar Sozinhas Ah então Tá bom Ou participar Que é participar Faz tudo Você tem uma fila Que eu estou entrando Muito paulista Do lado Do lado Muito paulista Para o seu lado Eu aproveito Da minha altura Para não deixar A galera Ficar muito amontoada Assim Em cima das Das tartarugas Ali também Para dar um espaço Eu vou ajudando Claro com a coordenação Da galera Ali também Eu só consegui pensar Que o Kim deve ter ido Mais seis vezes No banheiro Porque ele deve ter Entrado na fila Do banheiro Algumas vezes Sem necessidade Mas ele achou Que ia ter alguma coisa E ele Foi andando o caminho Era um banheiro Tem tanta gente aqui Alguma coisa Deve estar rolando Alguma coisa Ok E a noite Então você termina Com essa coisa Desse ciclo De abraçar As coisas que vieram Para a gente E que a gente Não pode só Ignorar e rejeitar E achar que vai embora Tem mudanças Que são permanentes A gente gostando Delas ou não E é muito sobre Como a gente Agora lida com isso Porque A gente vai ter Que lidar com isso Vocês ajudam Com os seus detalhezinhos Ali mexendo Um pouquinho aqui Um pouquinho ali Soltando tartarugas Usando da altura Se metendo em filas Para finalizar O dia da manhã Com possibilidades De trabalhos Com relacionamentos Com cartas Abertas Para desandar no futuro Acabou Gostinho É Eu que Diga Não Você ia falar Que eu estava procurando Um negócio aqui Para falar Mas pode Não estou achando Eu queria Devolver a palavra Para vocês De novo Para vocês Se reapresentarem Dizerem quem vocês são Que vocês fazem Mas para vocês Deixarem Um comentário Geral Da aventura Uma impressão Uma opinião Um momento favorito Filosofia Alguma coisa Que vocês Queiram acrescentar Os últimos Serão os primeiros Estão começando Pelo Nubi Zera Vou tirar as crianças Jogando futebol aqui Futebol com ovo Futebol com ovo E elas são crianças São criaturas Feitas de açúcar Jogando futebol com ovo Exato Oi gente Eu sou o Nubi Zera Eu sou criador De conteúdo oficial De TFT Eu faço lives Aqui na Twitch Estou atualmente Numa semana Que eu faço Transmissão Do Campeonato Inclusivo De Valorante Então Quinta, sexta, sábado E domingo Se eu não me engano Eu vou estar Transmitindo o campeonato E Sobre a mesa Cara Eu gostei muito Da aventura Real Assim Tipo Eu acho que Eu tinha uma expectativa E ela foi tipo Um pouco além de mais Do que eu imaginava Do que poderia ser Tipo Ainda mais pensando No cenário Que é Skyfall Tipo Quebrou muito O que eu imaginava Que seria Real Cara Eu gostei Acho que a minha parte Favorita É difícil Né Mas assim Eu acho Que tipo Ignorando O que foi passado Mas até o final Eu acho que tipo O momento que mais Pegou assim Pra mim Foi O A Yash Tendo Tipo Uma abertura ali Pra fazer outras coisas Tipo E sendo aceita Tipo Primeira vez Que ela estava Realmente Entrando Numa sociedade Ela sempre Esteve sozinha Tipo A vida toda E aí A Noyan Vai E dá um presente Pra ela E tal Ela ficou Real sentido Ali Eu gostei pra caramba Nessa parte Porque Primeiro que eu não esperava Eu mesmo No real Não fazia menor Dez Mas agora Pegando Parte de De mecânica Coisa do tipo Eu gostei Tipo Da possibilidade De você Fazer combates Tipo Com muitos combos Diferentes Tipo Eu peguei pra ler Um pouquinho a mais E tipo Acho que Se a gente estivesse No nível 3 Acho que O potencial De De dano Que Que eu teria Eu acho que seria Algo muito Absurdo Tipo Dá pra fazer Um combo Muito Muito Monstruoso É algo que Se eu tiver A oportunidade Eu com certeza Vou fazer De novo Vou fazer O mesmo personagem Só pra chegar Nível 3 Pra frente Olha só Mário Osimandias Olá Eu sou Mário Osimandias Um dos outros Tradução do PG Faço Conteúdo Não faço Conteúdo Online De nenhuma Maneira Estudo Estudando 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 Então Estudo Política Economia E História E por mais Que as pessoas Olhem Escutem isso E falam Caralho Que saco Eu gosto Eu sou estranho Eu gostei Da mesa Foi uma Campanha Divertidinha Eu já Tinha lido Ela Então eu sabia Como que as Coisas iam rolar Iam acontecer Mas foi legal Interpretar o King Eu gostei Da personalidade Que eu fiz Pra ele E como que ele Tava interagindo Com as pessoas Ao redor Acho que eu não Tenho uma parte Específica Favorito Eu acho que As partes Que eu mais gostei Foram as interações Assim Por tipo Fazer piada E fazer o personagem Interagir E Fazer o pessoal Logo Por ele Sendo meu besta Acho que Isso foi O que eu mais gostei De fazer Então A campanha Em si Ela é Bem escrita Ela é bem feita Eu tinha lido Então Não teve Nenhuma surpresa Simplesmente Do que Estava acontecendo Mas Foi divertido Interagir com tudo Então É isso De como que eu vejo As coisas Ok Que ano Primeiro Eu quero agradecer De novo Pelo convite Foi muito massa Porque eu sempre Eu gosto muito De Skyfall Não É porque eu gosto Muito de Skyfall E Desde que Assim Eu vou falar Eu não acompanhei Todas as lives Que teve de Skyfall Mas O que eu acompanhei Eu gostei pra caramba Porque é um jogo Que traz Propostas Bem diferentes Também Toda essa parada Da melancolia E eu queria Contar já nisso Que tipo Eu achei muito legal Dessa aventura De Porque eu não tinha Visto ninguém Trazer isso Na verdade Até agora Eu acho que Às vezes a gente Fica muito mal Acostumado também Com Ah Com os nossos jogos De D&D Coisa assim A gente Sua voz Entrou no copo Não tô dizendo Ah é Não tô dizendo Que os clichês São ruins Mas às vezes É bom a gente Explorar umas coisinhas Diferentes E eu acho que O Skyfall Ele dá muita possibilidade Pra isso Tá ligado E Eu não tinha visto Ninguém trazer isso Como Ponto da aventura Sabe Tipo Tá isso aqui Aconteceu É uma verdade Mas tá Mas é isso A gente só aceita Pronto Acabou Não precisa ser assim E eu achei isso Bem bacana Acho que foi o ponto Principal da aventura Que eu gostei bastante E de ter uma aventura Com interação Com coisas que a gente Tem que resolver E não só O mundo está acabando E o mega Necromante Vai destruir a todos Não É só Gente O festival vai acontecer E tá tudo pela metade Alguém ajuda Por favor A gente não vai pagar vocês Mas vai Por favor Alguém vem cá Voluntários Alô Sim E daí Como isso interage Com os nossos personagens Ali também Tipo O meu personagem Do Nubiseira Que tava fugindo Que tava querendo Fazer outra parada Fugindo de uma Outra vida E o Kim ali também Que cara Ele quer ser lembrado Tá ligado Que mais Entrou no copo Sabe Tipo Aí voltou 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 Então Eu acho que Cara Teve uma interação Muito massa Todos os personagens A gente acabou Escolhendo Umas coisas Iguais Que a gente Fez de maneira Diferente Mas E sem querer Porque eu não estava Junto Quando vocês escolheram Se tivesse combinado Já daria tudo errado Exatamente Então Eu curti pra caralho Eu curti pra caralho Tudo E eu adoro essa Como eu falei Eu tava narrando Aquela que também Começava num festival Então vou lá Esses detalhes Entrou no copo Aí Voltou Mas é isso E quem você é? Sou que ano Só faço Lives No Constantiquário Lives de RPG E Lá no YouTube Também tem as nossas mesas Eu vou começar a fazer Outros vídeos Pra lá também E falando de Desses jogos Que a gente joga Por aqui também Desses RPGs O que mais Dê vontade de fazer E lá no Instagram Também sempre posto As paradas E é isso Então tudo Contos do Antiquário Se quiserem Se quiserem Estamos juntos Isso que você falou De não aceitar Foi uma coisa Que eu peguei Muito assim No pessoal Quando eu tava lendo Skyfall E o Pedro Que eu tinha chamado Pra escrever E Quando tá explicando Das quedas E fala Pô Tipo As quedas realmente São tragédias Fodas E aí Fala que A terceira A terceira A quarta A terceira Grande queda A terceira Grande queda Tipo O Paf Não vai aguentar E aí A terceira Grande queda Vai cair Ao que dizem Vai cair Na O Alberic Obrigada Vai cair em Alberic Onde tem tipo Um milhão de pessoas Morando Literalmente Aí vai cair em Alberic Talvez o Paf Não aguente E seja o fim De tudo Só que aí Eu olhei pra aquilo E falei E se aguentar A gente tá fudido Entendeu Porque vai morrer De graça Um milhão de pessoas Porque foda-se Ninguém sai de Alberic Não existe evacuação Em Alberic E ninguém vai saber lidar Com tamanha tragédia Porque você Vai ser muito maior Do que as outras duas E se não morrer E se não acabar E se não for o fim Sabe Tipo Isso ficou assim Na minha cabeça Tipo E se não for o fim O que a gente vai fazer com isso E aí foi um pouco Do mote Assim Pra escrever essa aventura Tipo Precisamos Urgentemente Aprender com as quedas Porque se as quedas Não causarem O nosso fim É a gente mesmo Que vai causar Porque a gente não vai saber Lidar com isso A gente pode estar causando Esse fim Achando que ele vai acontecer Também É Deixando tipo As coisas acontecerem Porque ah Vai acabar mesmo Vai cair mesmo E foda-se E Enfim Então É Ao mesmo tempo Que a gente pensa Os E-se Para as tragédias Mas e se não Rolar tão ruim Quanto a gente pensa Né Bem 2012 Vai Se a gente puder Fazer algo a respeito Também Exato É Então Se a gente puder Conter alguma parte Desse dano Já que a gente tem Algumas previsões Né Então Tipo É importante A gente tá É aquela coisa Você se preparar Para o pior cenário Possível E o pior cenário Possível aqui É A galera não morrer É literalmente O pior cenário Porque é ter que lidar Com quem sobreviveu É muito pior Do que tudo E pro caralho Porque pra tudo acabar Tá todo mundo preparado Então E tipo E é E quem morreu Morreu Foi O problema É quem fica E aí o que que isso causa Os impactos Causa né Então Foi uma coisa assim Que eu Que eu tava pensando E que É Todos vocês Tavam falando assim No meio da fala de vocês Meu olho tava malacrimejadinho E parava Ficou assim Parava Mas Fico feliz Que vocês tenham gostado mesmo E eu acho que É Essa última fala de Kiano Tipo Puxa bem assim Parte do Do cerne Da aventura Que é tipo Olha pra frente Sabe Não é Não é atrás É pra frente Que você tem que olhar Com teu olho Algum comentário a mais Que vocês queiram fazer Gostaria de comer um quindinho Nossa eu fiquei com fome Eu fiquei Aí como é que Como é que era o nome Da banda Só de novo Os Exalta Queria demais Ah é Daí eu pensei aqui Eu queria citar uma frase Dos Exalta Cria demais É isso que você tava procurando Eu achei Eu achei A frase Da música mais famosa deles Que diz O seguinte Que Eles tocam E isso Eu vou inventar Que aconteceu isso Quando eles estavam abrindo lá A parada Da oficina Eles tocaram Essa música E que tem a seguinte frase Que é A educação Não muda É o baile Beijo Se cuidem E pensem No dia de amanhã E aí A educação